Olá, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias e vamos comentar aí a respeito do verdadeiro motivo pelo qual vemos tanta informação surgindo nos últimos meses sobre proteção dos animais, sobre luta contra os maus-tratos, o que que verdadeiramente tá acontecendo, vou te dizer. Bom, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, não te custa absolutamente nada e assim você me ajuda bastante, tá? E eu vou deixar na descrição, vai ser o segundo link, é referente a um robô de operações que eu utilizo, ele trabalha com criptomoedas e você não paga licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro, então se você não tem lucro, você não paga nada, se você tem uma porcentagem de lucro que não te agrada também, basta você não fazer o pagamento, os próprios donos da plataforma autorizam você a fazer isso, não tô fazendo nada ilegal falando isso daqui, já até conversei com eles a respeito desse assunto, então é só você não pagar, tá? Não tem problema com SPC, Serasa, nem nada nesse sentido. E eu digo que isso é interessante porque muitas vezes, muitos robôs de operações, você paga uma licença de uso e ainda depois uma porcentagem, então se você ganha dinheiro, tanto faz pros caras, eles já tiraram deles, entende? Então, eu acho que isso daqui é uma coisa muito justa. Bom, a gente sabe que as práticas ocultistas sempre indicaram o não consumo de carne, isso daí é um padrão, tanto é que o uso da glândula pineal só é possível, pra você ver o mundo espiritual como se fosse um terceiro olho, enfim, só é possível para quem não consome carne. Então, veganismo, vegetarianismo, só é algo, aliás, só é não, é algo necessário para as verdadeiras crenças satânicas. Não o satanismo que existe mais politizado, né? Aquele que é só contra os dogmas religiosos tradicionais. Não tô falando esse tipo de satanismo, tá? Até porque tem mais de um tipo. Tô falando daquele que imputa crenças espirituais, faz rituais e tudo mais, tá? Então, veganismo, vegetarianismo é necessário para que o seu olho, entende? O seu olho, que a glândula pineal seja aberto, e o consumo de carne, tecnicamente, ele iria calcificar a glândula pineal, tá? Se o satanismo funciona, eu não sei. Só tô falando da crença deles. Se os rituais fazem alguma coisa, eu não sei, porque eu nunca fiz ritual, nem nunca conversei com ninguém que fizesse, eu não sei, tá? Só tô falando que esse é um discurso bem plausível que eles apresentam. Aliás, plausível no sentido de que, não, beleza, eu acredito que eles acreditem nisso, tá? Tanto é que Hitler tinha ideais ocultistas, enfim, ele também não consumia carne e falava para os seus soldados não consumirem. Tanto é que quando ele tava lá, invadindo a Rússia, enfim, ele... os soldados estavam meio capenga, né? Precisava daquele up a mais, daí ele liberou o consumo de carne pros caras. Fora isso, fora isso, o pessoal não podia, tá? E daí você começa a ver um conjunto de, olha, o governo de São Paulo sanciona a lei para que veterinários denunciem casos de maus tratos. Mas é claro que isso tem que ser feito. É óbvio que você não pode maltratar o bichinho. É óbvio que você não... E é bom que realmente qualquer tipo de maltrato seja denunciado. Isso é óbvio. Você vê aqui. Europa registra excesso de mortalidade em dezembro. E... Ah, isso daqui, na verdade, é uma outra conexão que eu vou fazer depois, tá? Desculpa. É... Ó, esse daqui é legal. Ó, a Benomeia cachorro como diretor da Comissão de Direitos Animais. Ah, rapaz. Tá, beleza. Você nomeou cachorro. Agora pergunta qual a opinião dele. Pergunta qual a opinião dele a respeito das coisas. Tá bom. Fica aí na memória, tá? Fica aí na memória que a gente vai comentar, ó. É... Daí depois a gente já começa umas outras coisas aqui. Mas deixa eu te explicar a lógica da situação. A ideia é você ter uma humanização cada vez maior dos animais domésticos a ponto disso se tornar algo além do plausível. Quando a gente chegar num nível absurdo e, convenhamos, já estamos próximos aí de um nível bem absurdo da humanização do animal doméstico. Quando isso acontecer, você vai passar isso para uma humanização dos animais que nós utilizamos aí pro abate, pra comer, né? Então, a gente vai chegar num ponto em que comer carne ou vai ser algo proibido, ou vai ser algo muito caro, ou vai ser algo que tem alguma coisa a ver com alguma redução no score social a ponto de que ninguém quer se envolver com esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que o nosso corpo precisa de proteína. A proteína do leite, ela funciona para o corpo humano, mas ela não é das melhores. A proteína de soja, ela faz aí o homem, por exemplo, criar tetas, né? Ele começa a desenvolver o hormônio feminino também. Ela funciona até certo ponto, mas tem muitos malefícios. O ovo, né? Eu vi uma notícia, quem falou sobre isso foi, eu vi falando, foi o Afonso Vasconcelos, né? Ele falou que parece que a produção dos Estados Unidos de ovos está um terço menor, ou foi o Jason Ross, agora eu não lembro. Está um terço menor. Daí, a ideia é o quê? Que se tem menos produção, o negócio fica mais caro. E o ovo é uma das proteínas mais baratas e uma das melhores que existem no mundo. Tanto é que o Dr. Lair Ribeiro fala, né? O melhor alimento para o ser humano é o colostro, né? O leite materno. O segundo melhor, o ovo. O ovo contém tudo que é necessário ali para a vida humana. Tanto é que o cara que é atleta, né? O cara que faz muito exercício, enfim, ele consome aí vários ovos, né? Um ser humano normal teria que... Eu sei que de café da manhã, se fosse ver a quantidade de proteína, o certo seria comer seis ovos, né? Mas, enfim, eu até já tentei fazer isso, mas vou dizer um negócio para você. É difícil para caramba, mesmo metendo ketchup junto, colocando uns temperos, é difícil. Chega uma hora que você enjoa, cara, de verdade. Né? Enfim. E daí, a ideia é você humanizar o animal, começar a humanizar os animais de abate. E você começar a, inicialmente, desaconselhar o consumo da carne animal, do produto animal. Em segundo momento, começar a introduzir isso daqui. Olha só. Você vê essa matéria aqui, eu acho que ela não é nova, não. Ah, de 2022. Olha isso daqui. Já estavam falando. Você comeria grilo? Essa startup investe para popularizar insetos no prato. Aí você começa a ver isso aqui. Presta atenção que eu vou te explicar porque você está vendo essas matérias assim, de repente. Afastados do veganismo. Ocidentais só contam com insetivoria para sobreviver à crise ambiental. Mas quem se dispõe? E até então, você vê isso daí? Um meio nojentinho. Né? Olha isso daqui. Cientistas. Daí tem a mocinha lá. A mocinha bonitinha. Com um bichinho meio nojentinho ali, mas fazendo aquela caretinha bonitinha no restaurante chique. Com uma roupa chique de chefe e tudo mais. Olha só. Cientistas querem incluir insetos no cardápio do futuro. Ó, é o futuro, meus amigos. É o futuro. Tinha faltado essa daqui também sobre os animais, né? O USC Summit debate o direito dos animais nessa quinta-feira e tudo mais, né? Ah, nossa, coitadinho dos animais. Não sei o que, né? E esse negócio de incentivar o pessoal aí a comer inseto. E a grande verdade é que existe um verdadeiro intuito ocultista por conta, atrás disso tudo, né? Então, é necessário para essa visão ocultista que o ser humano pare de consumir animais, pare de consumir proteína animal como um todo. Só que da onde é que vai vir essa proteína? Da soja, que é uma proteína muito ruim, principalmente para o homem. A proteína do leite, que não é das melhores. E a proteína de inseto. Mas, Marcos, quando você vê, mostra essas matérias, ainda parece meio nojento. Será que as pessoas não vão achar isso daí meio nojento? Então, o autor Alexandre Costa, no livro Introdução à Nova Ordem Mundial, ele fala o seguinte, que ele explica... Na verdade, eu fiz um vídeo aqui no meu canal só sobre isso. Eu acho que é o truque dos três estágios. Três estágios. Não, agora... Não, não, não... Pera aí, deixa eu procurar. Ó, o vídeo tem um minutinho só. É um vídeo que eu produzi, eu acho que já tem mais de um ano. Estava menos... Eu estava menos feio aqui, mas vamos lá. Eu vou dar um play aqui para a gente ver juntos e você vai entender como que é a lógica. Olha só. A grande mídia tenta moldar a sua opinião criando problemas que não existem para trazer soluções sem sentido que já estavam prontas mesmo antes de um determinado problema existir. Meu nome é Marcos Eduardo e nesse material falaremos brevemente como a mídia se comporta para tentar instalar em nossas mentes as suas ideias. O autor Alexandre Costa categorizou esse método e o chamou de truque dos três estágios. E é assim que isso funciona. Encontre um problema na sociedade e amplifique seus transtornos e malefícios. Se for o caso, transforme um pequeno incômodo em um problema gigantesco. Ou ainda, se preferir, invente um problema. Concentre todas as suas energias em divulgar este problema. Faça abaixo assinados, protestos, passeatas e incentive os militantes até que todos repitam em uníssono. Alguém precisa fazer alguma coisa. Apareça no momento exato com a solução perfeita para a situação. Afinal de contas, ela estava pronta antes mesmo do problema aparecer. Não se esqueça de revestir a solução com boas intenções. Caso contrário, as pessoas não vão entregar mais um pedaço da sua liberdade tão facilmente. Repare bem os três estágios de agora em diante. E acompanhe os estágios se desenvolvendo diariamente e bem diante dos seus olhos. Algo que você nunca ouviu falar na vida, de repente aparece na televisão como um problema monstruoso que precisa ser resolvido com máxima urgência. Então, vejam só. De repente, vai aparecer aí um problema de máxima urgência. Temos aí problemas climáticos. Ou então, os animais estão sendo tratados com crueldade. Nossa, alguém precisa fazer algo. Enquanto isso, o pessoal já estava martelando lá. Farinha de inseto, farinha de inseto, farinha de inseto. De repente, uma coisa cruza com a outra. Olha, eu sei que esse vídeo já está um pouco longo, mas eu preciso te mostrar uma última coisa muito importante também. Que é... Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Aqui, achei. Vou pôr esse outro vídeo. Que também é baseado na obra do Alexandre Costa. Que ele chama de 6 passos. Mas 6 passos, eu não vou lembrar o nome correto. Mas também é um método de programação preditiva para te convencer a fazer algo de forma absurda. Então, olha isso daqui. Vou compartilhar com você. Vale a pena assistir esse vídeo aqui. São dois minutos esse daqui. Vamos assistir? Olha lá. Preste atenção, pois você pode estar sendo manipulado pela grande mídia. Meu nome é Marcos Eduardo. E existe um trabalho sendo realizado nesse momento para tentar moldar a sua opinião, as suas ideias e os seus valores. Tentam mudar o significado do que é família, do que é amor. E eles tentam jogar a sua fé no lixo. E se mesmo após esse levante contra a sua sanidade, você manter-se firme em suas convicções, tentarão tirar a sua paz. O autor Alexandre Costa, inclusive, identificou uma estrutura movida por um padrão que ele chamou de Os Seis Passos para Aprovar uma Proposta Absurda. Trata-se de uma técnica avançada para inicialmente amenizar as ofensivas sofridas por uma ideia e gradualmente aumentar a aceitação com o objetivo final de implantar, inverter ou destruir valores. Uma proposta tão ofensiva que nem deveria ser comentada em público é defendida por alguém respeitado. O público fica perplexo e indignado. Mas o ass... É, na verdade, então, eles chegam aí com essa proposta de ó, nossa, vamos comer aí farinha de gril, vamos comer farinha de inseto. Todo mundo torce. Espera aí. Não, esse negócio não tá certo, não. Mas vamos lá. O assunto já está sendo discutido? Ou seja, já tá todo mundo falando aí sobre essa história de comer inseto, né? Já tá um monte de portal de notícias discutindo. Claro que esse boom ainda não aconteceu. Esse boom de comer inseto. Mas vai chegar uma hora que todo dia vai ser dito na televisão sobre esse negócio de comer inseto, comer farinha de inseto e tudo mais. Todo dia vamos falar disso. Aí que você vai ver o negócio se formando de uma maneira mais clara. Mas vamos lá pro terceiro passo. O fato de estarem falando neste assunto se torna o assunto do debate público. A repetição dilui a importância dos aspectos mais assombrosos da proposta. Aí, de tanto repetirem o assunto, de tanto falarem, ó, farinha de inseto, ó, os animais estão sendo maltratados, ó, não sei o quê... Não, mas comer inseto? Nossa, a gente vai ter que substituir toda a nossa alimentação, tudo, por inseto? E daí começa a intermediar o assunto, né, ó. O assunto, o tema da proposta, passa a ser comum. O debate gira em torno de moderar a proposta, de torná-la viável. Então, daí chega o momento em que as pessoas começam a ver o negócio acontecer, mas falam, não, peraí, a gente tem que intermediar isso daí. Então vamos falar a respeito de reduzir a quantidade de carne e substituir uma ou outra refeição apenas por farinha de inseto. Daí a gente mistura na farinha de mandioca, junto, assim, nem sente. Não vai ter gosto, não vai ter nada. Entende? O domínio dessas seis práticas possibilita controlar reações e o seu conhecimento é a única forma de perceber a manipulação constante e permanente. O poder de controlar reações é o poder de prever tendências sociais com maior margem de acerto. É o verdadeiro e máximo poder. Então. Então, com isso, na verdade, é uma coisa... Esse vídeo é de quando? É de um ano atrás, exatamente. E o livro, inclusive, já tem alguns anos também, né? Já foi lançado aí há um tempinho. Mas isso daí é claramente como funciona a ideia dessas coisas absurdas. De repente, começa um negócio muito absurdo, assim, na sua frente. Nossa, mas vai comer inseto, mas vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí, no fim das contas, tá todo mundo falando sobre isso, isso vira o assunto do momento, e o pessoal já tá discutindo em como que a gente vai comer inseto sem sentir muito gosto, sem ter nojinho e tudo mais. Então, entende? Como é tudo uma programação que é feita na sua mente? É isso mesmo, literalmente, uma programação. É o mesmo que tem na televisão, né? Se você não assiste uma programação, então, do mesmo jeito, você tá sendo programado por aquilo tudo. O jornal faz parte da programação, a grande mídia faz parte da programação, o entretenimento faz parte da programação. É só você colocar aqui na busca. Olha só, vamos ver o significado, ó. Entretenimento. Ato, efeito de entreter, de distrair-se, aquilo que distrai. Entretém, distração, divertimento. Peraí. Aqui, pra achar a definição que eu quero, moça, pra vocês, eu preciso buscar por entreter. Mas, enfim. Prender, desviar a atenção de, distrair. Então, você está sendo distraído. Enganar com astúcia, promessas, iludir. Então, você está... Quando você se entrega a jogos de videogame, com a sua mente, assim, aberta, tudo isso, jogos de videogame, séries, filmes, você está sendo enganado. Você está sofrendo uma programação. Tá aqui a definição. Enganar. Iludir. Entende? Então, com isso, a gente finaliza aqui. Muito obrigado por ter assistido. E antes de ir embora, por favor, deixe um like aí. Até mais.